Muitos acidentes graves registrados nas últimas horas pelo Estado. Começamos pela morte de um motociclista aqui em Curitiba. Um homem de 29 anos morreu a bater a moto em um poste na avenida Fredolim Wolf. A 300 metros do Parque Tingui, Jefferson Galvan morreu na hora. Pouco depois do acidente, um padre apareceu no local para benzer o morto. Uma Kombi pegou fogo na BR-277 em Prudentópolis, na região central do Estado. Um problema mecânico teria provocado fogo. Três pessoas estavam no carro que transportava uma pequena mudança. Ninguém ficou ferido. Acidente entre dois carros em Maringá. Um dos veículos atingiu a lateral do outro, que não parou na preferencial. O carro atingido capotou e ficou com as rodas para o alto. Ninguém ficou ferido. Um ciclista morreu ao ser atingido por um carro na BR-317, no distrito de Floriano, em Maringá. Antônio Pereira da Silva, de 50 anos, foi jogado a vários metros de distância e morreu na hora.